Então, continuando aqui com o nosso pequeno projeto, eu acho que esse é o último vídeo, porque eu acredito que a base inicial já esteja bem implementada. Então, o que eu fiz de diferente da última vez? Dessa vez eu já deixei tudo implementado aqui, para que eu consiga mostrar isso de forma mais rápida e de forma mais clara também. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu criei lá um midware novo aqui, na post controller, que é para deletar os nossos posts. Então, no caso, é uma operação bem simples. A única coisa que eu faço aqui é receber o ID via URL, via get. E o que eu faço é procurar esse cara e invocar aqui a deleção do mesmo. Então, depois que eu faço tudo isso, eu redireciono para a barra post, que é a rota que exibe para mim todos os posts. Então, se eu abrir aqui, localhost 333, o servidor não está rodando, vamos iniciar aqui. Se eu atualizar aqui, e acessar aqui, barra post, eu tenho aqui os meus posts e um botão de deletar. Então, se eu clico aqui, eu deleto o cara e redireciono para essa mesma página aqui. Então, dá a impressão de que você simplesmente não saiu daquela página. Então, é isso que esse método faz. E, tirando isso, eu fiz todo o processo de autenticação, já pensando no problema que nós temos. Ou seja, eu coloquei um sistema de permissão, que ainda está bem simples. Ele aceita só um papel por usuário, então você não pode ter mais de uma permissão. Mas isso aí é bem fácil de arrumar. Então, como que está funcionando agora? Primeira coisa, de onde eu tirei isso? Da documentação do Adonis. Então, se você acessar aqui a documentação do Adonis, vou esperar carregar aqui. Se eu fizer uma busca aqui por Authentication, vamos ver se eu consigo, porque essa página fica bem bugada no Firefox. Authentication. Então, se eu acessar aqui, vamos abaixar aí, ele tem aqui toda a documentação para fazer a autenticação. Até por isso que eu não vou fazer uma explicação dessa parte, porque está tudo aqui bem explicadinho. Então, ele fala aqui os arquivos de configuração que você tem que mexer, para começar a usar o bloco, começar a usar o módulo dele de autenticação. Então, ele fala aqui, para ver se você tem o comando habilitado, para você rodar o comando setup. Esse comando vai gerar models para você e migrations. E, por fim, ele dá um exemplo aqui de um sistema. Só que ele não mostra aqui a parte do midware, que é o que eu quero dar uma explicada. Então, vamos sair disso aqui e voltar aqui. Então, o que acontece? Quando eu configuro, faço todos esses passos aqui da configuração da autenticação no Adonis, o que eu passo a ter disponível é o que eu coloquei aqui nessa nova controladora que eu criei, que é a login controller. Ele habilita esse cara aqui, alf, na requisição. Então, a partir desse momento, qualquer requisição que eu recebo, eu consigo acessar esse alf aqui. E esse alf tem diversos métodos. Um deles é essa attempt, que ele vai verificar, por meio de um e-mail e um password, se esse cara é válido ou não. Então, caso ele não dê nenhuma exception aqui, está dentro do try, ele vai ser redirecionado para a barra e a barra vai aceitar ele, porque ele é um usuário logado. Agora, se eu obtiver aqui qualquer exception dentro desse processo, eu vou redirecionar para a barra login. E caso eu tente acessar a barra, ele vai negar o acesso, porque eu não passei por esse processo. Então, esse processo aqui, ele acaba por registrar na sua seção, esse cara não implementa uma seção de fato, ele registra na sua seção um objeto do tipo usuário, porque a gente vai ver como que a gente pega esse objeto e como que a gente valida isso. Então, feito isso, como que eu pego e valido as rotas que eu quero bloquear? Assim, nós podemos fazer isso por meio de um interceptor, só que eu achei uma maneira melhor de fazer isso, porque a própria documentação já sugere algumas coisas, como, por exemplo, você usar um midware personalizado para validar rotas. Então, o Adonis, ele tem um cara que faz esse processo, só que ele é um pouco complexo e ele não atende muito bem ao que a gente precisa aqui. Então, ele lança algumas exceptions lá, que para tratar aquilo lá é meio chato. Então, eu busquei a documentação e criei o próprio midware, que eu acredito que a gente consiga usar. Então, o que eu fiz? Aqui na pasta midware, eu tenho agora a Authentication. Então, esse cara, a implementação dele é bem simples. Ele tem um handle aqui no início, que ele vai tratar tudo que chegar para esse midware aqui. Então, o que ele recebe? Rec.res, que já é padrão. Next, que é padrão, mas pouca gente lembra. E esse tipo, de onde ele está vindo? Esse tipo, ele é um campo que eu estou enviando para ele aqui, um parâmetro que eu estou passando para esse midware, que eu que especifiquei isso. Onde que eu especifiquei isso? Para o cara que vem antes desse midware. E quem que está por trás dele? É o Routes, porque eu quero pegar todas as rotas que vêm para mim. Então, se eu vier aqui em Routes, e olhar aqui nesse arquivo, vou ver aqui o que eu estou falando. Nessa rota em específico que eu estou definindo, eu quero adicionar um midware. O nome do midware é Authentication. E o parâmetro que eu vou enviar para ele é comum ou admin. Então, dessa forma eu consigo pegar lá no meu midware, qual que é o usuário que eu quero que acesse essa barra. Então, esse midware, eu só consigo chamar ele por esse nome aqui, porque eu registrei ele. Então, dentro do kernel, que fica aqui acima do arquivo de Routes mesmo, eu tenho aqui uma definição dos midwars. Então, eu vou ver aqui, alf, esse aqui é o cara que eu havia comentado, que é o padrão dele, e daí eu criei o meu, que é o Authentication. Então, aqui tem um caminho para ele, que é esse cara aqui. Então, falando mais especificamente sobre a implementação dele, o que ele faz? Ele tenta pegar o usuário, que é aquele cara que eu falei que ia pegar o usuário, que eu ia mostrar, é esse GetUser. Se ele conseguir pegar o usuário da sessão, significa que eu passei pelo processo de login, e o meu login foi aprovado. Então, o que eu vou fazer? Se o usuário, essa verificação aqui eu só faço para ver, se eu não tenho um usuário nulo, porque se eu tiver o usuário nulo aqui, ele vai lançar a exception aqui. Eu vou tentar acessar o tipo, e esse tipo não está definido. No arquivo nulo, ele vai dar pau aqui. Então, eu verifico primeiro se eu tenho usuário, e se o tipo do meu usuário é igual ao tipo que eu aceito na minha rota, ou se o tipo é admin. Ou seja, na minha implementação aqui, não precisa ser assim, mas na minha implementação, estou falando que o admin ele acessa qualquer path dentro do meu projeto. Então, para mim não importa se o tipo for diferente, se o cara for admin. Se ele for admin, ele é o maior na minha hierarquia de usuários. Então, é isso. Então, se eu passei por toda essa verificação aqui, eu guardo uma referência na requisição, para o usuário corrente. Eu coloco aqui nessa decoded. Porque daí, dentro do midware lá, que vai tratar a requisição de fato, ele pode, por exemplo, perguntar quem que é o usuário, para que ele possa devolver o perfil dele, por exemplo. Então, essa é uma das grandes vantagens de você fazer isso aqui. Guardar na requisição uma referência para esse usuário. E, por fim, você chama o next. Nesse if aqui. Então, caso esse usuário não seja válido, ou o tipo dele não corresponder aqui, eu caio nesse else, e o que ele faz? Ele redireciona para login. Só que aqui tem um porém, porque eu tenho que olhar se o usuário existe. Por quê? Porque talvez aqui tenha dado problema só, nesse tipo de usuário, e, nesse caso, eu quero fazer outra coisa. Eu não quero mandar ele para login. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu uso outra ferramenta aqui que o Adonis implementa, que é esse with Flash. E o que ele faz? Ele permite eu adicionar na requisição uma mensagem personalizada. E quando eu faço aqui um res.redirectback, isso aqui não é um path, isso aqui é uma string reservada do redirect, que quando eu chamo ele aqui, ele volta para quem tentou invocar essa requisição. Então, no caso, ele volta contendo essa mensagem. Então, é um processo bem interessante, porque se eu estiver logado com o usuário comum, eu posso tentar, por exemplo, deletar. Ah não, aqui eu estou como usuário Admin. Então, vamos sair aqui. Sair. Eu vou acessar com o meu usuário, Carlos, e a minha senha. E eu vou entrar em barra post. Então, se eu tentar deletar com esse usuário, ele manda aquela mensagem de volta para mim. Pode ver que é a mesma mensagem. Então, se eu clicar, ela some. Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo diferenciar esses outros usuários. Esses usuários. Então, se você prestar atenção, da outra vez que eu estava logado com Admin, eu consegui deletar esse cara sem problema nenhum. Então, se eu olhar aqui na minha routes, eu vou ver que o único que está como Admin é o deletar. Então, isso faz sentido. Então, com essa arquitetura, eu consigo implementar um sistema de login, onde eu tenha tipo de usuário. No caso, eu poderia ter vários usuários. Eu não preciso passar só um parâmetro aqui. E eu não preciso armazenar no usuário só um parâmetro também. Poderia ser um grupo, uma sequência. Pode ser várias coisas. Então, esse é um modelo básico. Eu acredito que dê para usar. Olhando no banco de dados, o que ele criou aqui foi justamente o que ele criou lá nos modelos e migrations, que é o tokens. Esse cara ali não é usado por padrão. Só se você estiver usando o sistema de web tokens, que eu preferi não usar aqui porque a seção parece mais interessante. E o users, que ele é usado por qualquer sistema de autenticação que o Adwans tem, que ele vai guardar, de fato, os usuários. Então, aqui, eu tenho aqui username, e-mail, password. Esse tipo, eu que coloquei, é um tipo personalizado meu. Então, mesmo que eu configure todo o processo seguindo a documentação do Adonis de autenticação, eu não preciso usar só os campos que ele me dá lá. Eu posso editar a migration e colocar outros campos aqui, que, inclusive, esses aqui são muito importantes, porque eu uso no processo da validação desse usuário. Então, basicamente, é isso. Acredito que, com isso, a gente termina aí a nossa base de projeto. Eu acho que dá para usar dessa forma. E aí, a questão da gente discutir isso aí. É isso. E aí, a questão da gente... E aí, a questão da gente... E aí, a questão da gente...